Chegamos ao fim do ano de 2021, o ano do nosso testemunho. Vamos relembrar da caminhada vitoriosa da Iaques São Joaquim durante todo este período. Realizamos muitas conferências, dentre elas a Conferência Céus Abertos com a participação da pastora Alzeny Remígio, pastor Joaquim Cantagalli e do pastor Marco Aurélio, declarando um tempo de derramamento de bênção sobre a nossa igreja. Tivemos também a Conferência Minha Família no Altar de Deus. A geração eleita realizou a Conferência Aviva-nos e a Comec a Conferência Mais de Ti e Menos de Mim. Não podemos deixar de falar das campanhas realizadas ao longo do ano, que foram canais de milagres para a nossa igreja. Nossa primeira campanha foi a da Jornada Feliz, declarando que teremos uma jornada vitoriosa para 2021. Com a participação do pastor Dyson, realizamos também a campanha do Salmo 91. E juntamente com a quadrilular no Estado e no Brasil, realizamos as campanhas 21 dias de jejum e oração e 40 dias de milagres. Ambas resultando na maior festa para os céus, almas sendo salvas através do batismo nas águas. E como uma igreja unida, muitos foram nos encontros, comemorações e festas em 2021. Tivemos o Mulheraço e a Festa do Purim, os encontros de mulheres na nossa região. Em junho, comemorando o Dia dos Namorados, um encontro muito especial do Ministério de Casais. Tivemos também a Festa Country da geração eleita e, em outubro, o Encontro Kids para comemorar o Dia das Crianças. Em agosto, nosso mês da gratidão, comemoramos dois anos da IEQ São Joaquim, o nosso melhor lugar. Muitos foram os testemunhos, neste ano tão especial que entregamos a Deus. Mas, certamente, para a quadrilular São Joaquim, o maior é este que estamos vivenciando agora, a nossa Casa Nova. Inaugurada neste mês de dezembro, podemos contar agora com um espaço maior e uma estrutura totalmente pensada para receber cada pessoa da melhor forma. Já tivemos alguns eventos sem realizados aqui. A conferência cada vez mais forte com o pastor Cleiton Miranda. A conferência Superação com a participação do pastor Samuel Menezes, pastor Joaquim Cantagalli e toda a 57ª região e a nossa tradicional cantata de Natal. Somos imensamente gratos a Deus por tudo que Ele realizou em nossos livros durante este ano. E cremos que grandes coisas o Senhor tem para realizar em 2022, o ano de rompermos sobre a Natal.